Estão abertas até 20 de abril as inscrições para os cursos de idiomas oferecidos de graça pela Prefeitura no Centro de Línguas e Tecnologia da Informação. Segundo a diretora Carolina Bertolo, são quatro cursos, inglês, espanhol, francês e italiano. Pode se inscrever pelo site da Prefeitura no link do Centro de Línguas ou vir até aqui. De segunda a quinta-feira até as 18h30 e sexta-feira até as 17h. Quem pode se inscrever? A partir dos 14 anos, tendo cursado ou estando cursando o nono ano do Ensino Fundamental II e a partir daí não há limite de idade. São aproximadamente 600 vagas disponíveis apenas para quem reside em Jundiaí. Os interessados podem se inscrever na categoria sorteio eletrônico ou na categoria renda, para quem ganha até três salários mínimos. No dia 20 encerram as inscrições. Na semana seguinte sai a lista dos classificados por renda. Dia 25 dos 5 nós temos o sorteio eletrônico e a pessoa pode comparecer ou não. No dia 29 sai a lista dos classificados por sorteio. Nesta turma de espanhol, os alunos já estão na reta final do curso. Eles fazem planos satisfeitos com o conhecimento adquirido. Venho na aula aqui de lunes e miércoles, ou seja, segunda e quarta. Já vamos falar que eu estou aprendendo um pouco de espanhol, certo? E fica pouco, certo? Então no final de semana é necessário que a gente pegue o livro, converse com algum que abra a língua espanhola, certo? Então a gente fica aí trabalhando, correndo. E eu tenho até intenção que depois que eu aposentar eu ir para Chile, ir para Argentina. Gostei muito da professora, a maneira como ela explica, eu achei muito bacana. E eu fui gostando e fui vindo, vindo e nunca faltei nenhuma aula de tanto que eu gosto do curso. Gostei muito da professora, que eu gosto do curso. Gostei muito da professora, que eu gosto do curso.